Vamos esquentar essa galera aí porque é bom demais estar aqui tocando pra vocês, tá bom? Acorda Maria! Acorda Maria que eu só tô, acorda Maria que eu só tô chegando, acorda Maria que eu só tô chegando, você fez o que tá, Um churro de pita no cabelo, meu corpo, meu tempero Me prendeu, me prendeu Copa da boa, tua boca, nossa, nossa, minha boca Baratulha, baratulha Bruta batulha, meu peixe, moleque, peixe Que me entregue pra você Bruta batulha, meu peixe, moleque, peixe Que me entregue, boa galera E assim é de virar menina, é de virar estúdio É de se apaixonar E assim é de ficar assim ensado Esse seu demorado, acorda, Maria E assim é de virar menina, é de perder o zinho É de se apaixonar E assim é de ficar assim ensado Esse seu demorado, acorda, Maria Acorda, Maria, peixe a flor Acorda, Maria, que já não chega Acorda, Maria Faço de vida no cabelo, no teu corpo e no teu tempero Brindeu, brindeu Troca na mão a tua porrada, só passa a minha porra Agora a tua, agora a tua Na batulha do vest, não é que peste, eu me pego pra você Na batulha do vest, não é que peste, eu me pego pra você E assim, é de virar menino, é de perder estima, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de perder estima, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de perder estima, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de perder estima, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de perder estima, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de se apaixonar E assim, é de virar menino, é de se apaixonar E assim é de virar menino, é de perder o estilo, é de se apaixonar. E assim é de virar menino, é de perder o estilo, é de se apaixonar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria, acorda Maria que já vou, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já vou chegar. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Alice na minhaanneria,Anda Amand five. E assim é de virar menino, é de ser demorado, acorda Maria que já foi morrendo. Ei, amelê, manda o mal no lado de você Ei, se não me pegue o chum Opa! Vamos lá, chefe, gostoso aí E agradecer a todos, toda essa galera de anambiaca Galera, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado Especialidade, traipu, aqui junto de nós Vamos lá, você também É o nosso grande cantor O grande bichinho, o vento alto, o vagabundo, o sábado, o sábado É o nosso EP, o grande Paulinho Vamos lá, Paulete, é com você, vamos lá Adelê, amelê, 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 amelê com você Ei, adelê Adelê, amelê, 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 amelê Eu tô maluco 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 Acabou 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 O povo é fogo, esquenta, esquenta o nosso povo O povo é fogo, esquenta, esquenta Brasil! O povo é fogo, esquenta, esquenta o nosso povo O povo é fogo, esquenta, esquenta o nosso povo O povo é fogo, esquenta, esquenta o nosso povo O povo é fogo, esquenta, esquenta o nosso povo Quando eu estava em paz, sem o seu mar, esporte coração, vem, 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 vem O corpo é pouco, esquenta, esquenta, corte o humor O corpo é pouco, esquenta, detona, detona, vai, pula Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Esuada Toca, toca aí Toca, toca, tampo alabé Oi, toca, toca aí Toca, toca, aqui eu quero ver Cala, vai, cala a boca Esuada Cala, 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 cala a boca É zoeira Cala, 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 cala a boca É zoada Quando eu tô confiando esse amor Me mirando a turma Seu sadeiro que estou Peço que namorada Se a lua subir no céu Vai dar pra ser sonho Mas quer ter a garçada e velha Carinha de Deus E o sol fechar o meu rosto Vou despertar Subindo no calabouço Tudo soltar Cala a boca aí Cala a boca aí Cala a boca aí Calabá, cala, cala a boca É zoeira Calabá, cala a boca É zoada Calabá, cala a boca É zoeira Calabá, cala a boca É zoada Calabá, calabá, cala a boca É zoeira Cala a boca aí, cala a boca aí 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 E banda, vamos beijós, incenteia Tira o pé do chão, levanta a mão, galera, vai Fala Lua, Fala Lua, Fala Lua, Fala Lua, Fala Lua, Fala Lua Fala Lua, Fala Lua, Fala Lua, Fala Lua Simbora em mim, chiquinhos me tem Uma vida da outra, é bonito, isso não é? Uma coca pra dez, curtindo depois, é comer na roupa Alegria no mar é maré cheia, meu bichinho vinto alto E centeia, e a gente clareia, areia, areia, areia Alegria no mar é maré cheia, nosso contra o fascista Pablo E centeia, tira o pé do chão pra cima, pra cima, galera Atenção na salvo no negra, minha galera do me canta Alegria no mar é maré cheia, meu bichinho vinto alto E centeia, e a gente clareia, areia, areia, areia Alegria no mar é maré cheia, galera do Brasil de Taipu Centeia, bota o tempo nas candela e rola, rola Para a lua, 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 para a l Vamos Maracujá 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 Maracujá Vamos 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 Maracujá Fazendo a festa bonita aqui Contra o Ibana Valdejoz Juntinho de vocês Fazendo muito carinho Muito amor E também Nê Vai dançar o fricote do fogo com a gente Vamos Maracujá Simba Vamos Maracujá Vamos Maracujá Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a frecotar E goste do fogo Eu vou te lambuzar Tiago de coco Bumbum Bate Bumbum E corte do fogo Vem aqui Esquerdo do meu lado Só desse cabelo pra dançar Vem aqui Esquerdo do meu lado Nossa monja vai se transformar Vem aqui Esquerdo do meu lado Só desse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Eu te quero de novo Te ensino a frecotar E goste do fogo Eu vou te lambuzar De águas de coco Pumbum Bumbum 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 Mendeira, tem que ficar esperta, na peça da cadeira, você não pode vacilar Tudo se lembre, e dessa brincadeira, tira o olho da cadeira, até a cozinha parar Peixinha e bota da cadeira, quebra e bota da cadeira, quebra chatinha e bota da cadeira Peixinha e bota da cadeira, quebra e bota da cadeira, quebra e bota da cadeira, quebra e bota da cadeira Peixinha e bota da cadeira, quebra e bota da cadeira, quebra e bota da cadeira E o que você não sai, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o swing da banda dele, esse é o swing da banda joz, esse é o swing da banda palmejoz. Esse é o swing da banda joz, esse é o swing da banda joz. Esse é o swing da banda joz, esse é o swing da banda joz. Esse é o swing da banda joz, esse é o swing da banda joz, esse é o swing da banda joz. Esse é o swing da banda joz. O swing da banda joz. O swing da banda joz, esse é o swing da banda joz. O swing da banda joz, esse é o swing da banda joz. 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 Olha lá, nada mal, tudo intenso, mas não é nada mal Que legal, só não me liberar, geral Nada mal, tudo limpo na bocha, mas não é nada mal Que legal, só não me liberar, geral Nada mal, tudo intenso, mas não é nada mal Que legal, só não me liberar, geral Nada mal, tudo limpo na bocha, mas não é nada mal Que legal, só não me liberar, geral Nada mal, tudo intenso, mas não me liberar, geral Nada mal, tudo limpo na bocha, mas não é nada mal Nada mal, tudo limpo na bocha, mas não é nada mal Que legal, só não me liberar, geral Sim, vamos! Vamos transar de balada aí, que daqui a pouquinho estão indo embora A gente quer ver todo mundo gastar toda energia agora Olha o brasileiro aí, que vai mexer, vamos lá! Eu sou uma sorelha, que eu sou uma sorelha, que eu sou uma sorelha Que legal, só não me liberar, geral Hoje um dia não é nada mal, tudo limpo na bocha Mas não é nada mal, tudo limpo na bocha, mas não é nada mal Eu sou uma sorelha, que eu sou uma sorelha, que eu sou uma sorelha Ero Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Lá vai o mulatê do poder Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Lá vai o mulatê do poder Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer A mão da sirena tem Tem bala sirena Só pega a maquerada Se não vai já de medo A vira se manda Mão de mão na frigideira Vem de você que é o meu E se tem A baiana viu A comana A baiana A cubana A baiana A cubana A baiana A cubana Vai, negão, vai, vai Agora vamos fazer o seguinte Fazer o seguinte Todo mundo olha aqui Vamos deixar aqui Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vamos fazer de conta Fazer de conta Que agora aqui Eu ensaio geral Que vai ficar registrado Eu vou passar no Fantástico Mais tarde, tá bom? Logo mais no Fantástico Vai passar a festa de traipu E quer que todo mundo Saia de um lado pro outro Dançando a latinha com a gente Quando eu cantar De parar no Fantástico Vai todo mundo pro lado direito Todo mundo pro lado esquerdo Todo mundo pro lado esquerdo Todo mundo pro lado esquerdo Tá bom? Não faz de conta Isso aqui é um bloco na avenida E de repente vai todo mundo Dançar pro lado pro outro Vai lá Atenção galera Cadê o grito dos homens? Gostei, gostei Botaram pra quebrar Cadê o grito das gostosas? Isso Atenção homens e mulheres Ao toque de três Todo mundo levanta a mão Tá certo? Um, dois, três Levanta a mão Agora vem todo mundo comigo Pular de cá Todo mundo 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 pular de cá Isso Agora no três Vai todo mundo botar o bracinho por acima Sacogir E vai pra lá E vem pra cá E vai pra lá E vem pra cá Tá bom? Vamos lá, dois, eu Vai! Quem passa e espanta na hora Nossa solidão É de coração Vem nós Olha o Valdejosa Entraipu Com muito carinho Com muito amor Tá bom? Música Vai pintar no nosso CD Aí galera Se liga que já já Você vai ouvir Vamos lá, filhinho Música Música Pimpa, sai e espanta na hora Nossa solidão É de coração Vem nós Olha o Valdejosa E a massa Tornal O Deus Avem para rever Na palma da mão Vem Para o Valdejosa É de rocha A gente Se armar Pela sua grandeza Esse clima Sua paz Em total Em total Se engenhar É bonito O mundo Se goste Em qualquer situação Esse é o Valdejosa Esse é o Valdejosa Sou forte Vem nós Vem nós Olha o Valdejosa E a massa É de rodajosa 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 É de rodajosa